gravando? Fala galera, eu sou o Brasileiro e hoje vamos jogar um jogo de jogo legal que é o jogo do Play In Soccer 2018 Vamos lá jogar esse jogo Então vamos lá Vamos jogar esse jogo, né? Pra jogar legal a gente vai tocar aqui Se liga Eu vou tentar botar pra cá pra vocês me conhecerem Eu já tô com o carro Eu vou ligar pra ele Eu vou começar assim, entendeu? Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Um Um Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Depois o Neymar bate Eu vou ligar pra ele 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O time do time so far. Long throw there. Good interception. Well tied there. Muito bom. Foul. This could be costly. E já não tá, que é a pessoa, né? E aí? Só tem uma muito pra cada comprometida. Tipo, eu vou bater muito, né? 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 E aí? E aí? Eu vou bater muito, né? O que é isso? Tá muito bem. Acabou! 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 Acabou, acabou!